E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos lá, 19 caixas das sonhos e pesadelos agora, velho. Imagina se vem a faquinha. Vamos, Gaben. No clima do dia dos namorados, Gabenzinho. No clima do dia dos namorados, me dá uma faquinha. Me faz melhor, me dá uma... Uma Emerald. Uma Emerald, Gabenzinho. Bora! É minha não? Se vier a Emerald, eu já falei, velho. Vai ser sorteio mensal do mês que vem, a Emerald. Já falei, se vier a Emerald, é de vocês, velho. Ó, do chat, do chat também. Pouco usada, 0.07. Stat track é do chat, é do chat. Olha, e se vier uma Emerald com float 0.00007? Aí vocês agradecem, mano, que é de vocês de qualquer jeito. Imagina, velho, sorteio mensal do mês que vem, uma Butterfly Emerald. Basta o Gaben querer. Vamos querer, Gabenzinho. Vamos querer, Gabenzinho. Será que eu tenho que colocar o chat na tela? Talvez seja isso, mano. Talvez seja isso. Vamos lá, empurra. Bora, Gaben. Vamos querer. Vamos querer, Gabenzinho. Achando que ele não quer muito, não. Toma uma faquinha. Ó, pro chat, pro chat. Tá lá, velho, tá lá, tá lá. Então o que a gente vai manter pro chat aqui? As duas USP e a MP7, né? Acho que a gente faz um contrato. Ó, mais uma USP pro chat. Agora, clã, vamos fazer o sorteiozinho lá. 50 dólar naquele jeito. Então, 3, 2, 1, fui. Vamos ver só aqui, ó. Ih? Cravou, voltou. Luiz BR 2003. Tá lá, manda aí, sim, senha aí, sim. Ó, essa USP que eu quero sortear pra vocês, clã. Vamos fazer agora esse sorteio? Ela vale, ela vale um dinheirinho. Ela vale. 163 reais. Essa USP subiu bastante de preço, porque no CS2 ela tá bem legal, né? É uma minimal era essa daqui que a gente vai sortear agora. Vamos lá. No jogo da bolinha, no jogo da bolinha. Pau Balls. Pode digitar a exclamação, play aí no chat. Ó, eu já tô ali. Aqui quem ganha é quem tem a bola mais pesada, né? Porque não é nem a bola mais rápida. É uma queda livre. Foi. Começou. Cadê eu? Cadê eu? Ah. Fiquei pra trás, velho. Fiquei pra trás. Ó o Kyoshiro. Nossa, eu não tô nem... Aqui eu já perdi, velho. Aqui eu já perdi. Aqui eu já perdi, velho. E a briga tá boa, hein? A briga tá boa. A briga tá boa. Reta final. Reta final. E tem gente pra caramba. Meu Deus. E aí? E aí? Meu Deus do céu. Redfield Zero Castle. Ficaram numa briga emocionante, velho. Cadê minha bola? Tá aqui, mano. 252, ó. Vamos ver quem ficou preso. Aí, ó. Alguns ficaram presos aqui, ó. Alguns ficaram presos aqui. Deu risada ainda. Eu, como sempre. Tá de sacanagem. Cusp deu branco com os adesivos. Aquele lá que eu mostrei... Aquela mesmo que eu mostrei pra vocês. A minimal era. Tá lá, papito. Agora vamos entrar ali na conta do inscrito e vamos tentar fazer a boa, hein? A primeira faquinha de hoje tem que sair agora, hein? Ó, tamo aqui na conta do inscrito. Como que é o nome desse cara aqui, velho? Ele é famoso na internet, esse maluco aqui, não é? Ele, todo Nicolas Cagezinho. Vamos lá. Cupom sorte, 40% de bônus. 50 doll, 50. Vai virar 70. Bom, dá 40. Pô, vamos... Vamos de... Luvinha pra ficar mais tranquilo de ganhar? A luvinha é mais barata. O melhor drop dele foi o M4. Deixa eu ver o inventário. É, ó, ele não tem luva, ele não tem faca. Vamos buscar uma luvinha pra ele, que eu acho que é mais fácil pegar em tese, porque é mais barata. Essa daqui é legal, mano. Essa luvinha aqui é legal. Vamos, 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 vamos nela, vamos nela. Aqui, ó. Pá. Pá. Podia vir no skip, né? No skip red. Pum. Vamos ver se é o momento do Tei. Ó, 84, 59 e 79. De três tentativas, duas dariam bom. Só uma que daria ruim. Então vamos tentar de novo. Pá. Nossa, se batesse com 0,97 ia ser agude. Ah, pá. Pum. 56, 59, 81. No Tei viria. De novo. Pá. Ai. 63, 83 e 21. Pá. Vamos lá. Vamos lá na estratégia, velho. Na estratégia. Vamos ver se vai ser o Tei agora, ó. Pá. Pá. Pum. 50, 57 e 11. É o Tei, velho. Ai, por favor. Tei. Ai, não foi. Não foi, não foi, não foi. Ah, vamos, né? Tei. Feitou. Eu queria que ele ganhasse. Merda. Ai, sem nada você não vai sair, meu querido. Vamos de cobert mesmo, né? Vamos na fé. Feit. Essa é a skin que você vai sair. O que vier aqui é seu. Eu não vou vender, não vou fazer nada. É seu. Puta que pariu. É seu. Uma M4x4 Zimov, velho. M4x4 Zimov. Show, show. Agora vamos abrir as caixas grátis pra ele. Com certeza ele tá aí, ó. Aê, tamo junto, mano. Obrigado. Gode demais, velho. Ele gostou, velho. Ele gostou. Eu não vejo uma M4 Zimov toda hora dando bobeira no inventário do povo. Uma skinzinha da hora, velho. Uma skinzinha da hora. 15 dólares, clã. 15. Vamos sonhar? 15%. Vai na caixa Classified. Ó, ele falou. Vai dar boom. Ou abre a Classified, clã. Dá pra abrir uma Classified. Mas bora. Bora na Classified, então. Pra garantir mais skin pra ele. Então o chat depois vai falar. Eu avisei, eu avisei. É uma 12, uma XM 1014. Mas aí o Probable Fair com certeza não ia pegar, né? Ó o Zé do dado. Do dedo. Zé do dedo, velho. Meio por cento pegou uma Luva fade. Fala do Zé do dedo. Mano, essa 12 aqui não tá disponível. Pô. O que vocês acham, clã? A gente pegou uma M4 legal pra ele. Se pegasse uma AK também ia ser legal. Tá lá. Legal, 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 legal. Saiu de M4 e saiu de AK, velho. Tá show, tá show. No final das contas, a gente recuperou os 50 dólares que a gente tinha depositado antes. Que a gente perdeu tentando pegar a Luva. E com os 25 dólares que a gente depositou depois, a gente ainda conseguiu pegar aqui, ó. A gente depositou no total 75. A gente praticamente recuperou o depósito todo. Aqui ele, como não depositou nada, né? Fui eu que depositei pra ele. Ele saiu no lucro absoluto. Saiu como? Falando GG até pra parede. Sim, sim. Foi bom, foi bom. Uma nova notificação de troca. Chegou a AK. Ela veio veterana de guerra. Pelo preço a gente já sabia que viria algo nesse estilo mesmo. Ele já tinha uma AK aqui, mas essa AK aqui é mais da hora. E agora só falta chegar a principal, né? A M4. Que a gente tá querendo essas imóveis. Aqui o... Ah! Legal. O vendedor tinha mandado, não é que deu mole. Ele cancelou, velho. Vendedor fiado da mãe, cancelou. Mandou e cancelou. Mas vamos ver como que viria. Foi a M4 aqui, ó. Ah. Mano. Ela tem sua beleza. Claro que tem. Mas talvez a Luvinha melhor, né? Pior que eu tenho uma M4 dessa com float bom até, velho. É uma testada em campo com float zero. É, não é bom. Não é bom. Não é bom. Zero por 32. Mas, ó. Ela é surrada de natureza, tá ligado? Ela é surrada de natureza. Vamos inspecionar a melhor M4A4 Asimov do mundo. Essa daqui é a melhor do mundo. A melhor do mundo. E olha só, ela vem desgastada. Ela vem com desgaste. A melhor do mundo tem desgaste. Não existe Minimal Air, não existe Factory New. A melhor do mundo ainda vem assim, velho. Umas brisas meio tortas da Valve, né? Mas tá bom, né? A gente só aceita. Vamos ver se voltou a Luvinha. Aí, ó. Voltou a M4. Ih. Mandaram outra. É, você vai ter que ficar de M4 Asimov mesmo, irmão. Ó, faz o seguinte, Scarzinho. Na hora que chegar aí, tu pega, tu troca por outra. Alguma coisa. Alguma coisa vai dar pra fazer. O vendedor dessa M4 aqui dormiu. Mas parabéns aí pela M4A4 que tu ganhou. sgol.net, cupom sorte. A única coisa que eu peço que você não faça é aprimorar esse M4 nem vender pra abrir caixa. Lucro é bolso. 3, 2, 1. Primeiro vencedor de 50 dólares. Vão ser 3 sorteios em sequência. Não, aqui já pagou pro riquezeira. Riquezeira, você tá aí. Vamos fazer o VAR pra ver se ele interagiu na live aí, bonitinho, né? Primeira vez que eu ganho sorteio. Vamos ver se vai dar sorte. Mano, já vamos depositar o chorinho invertido junto? Vamos depositar então já o chorinho junto. Chorinho invertido, 75 dólares. O depósito seria 50. Porque a gente sempre dá um chorinho, né? Já vamos colocar o chorinho de uma vez. É. Primeiro a Covert, depois as grátis. Tá. Então já vamos aqui, velho. Tome. Tem nem pensar muito. Tá até sem som, ó. Uma Royal Paladins. No mínimo, no pior das hipóteses, tu vai sair com uma Royal Paladins hoje. Agora vamos nas caixas grátis. Vai dar pra abrir só duas caixas grátis, ó. Ele já tinha depositado antes e abriu as outras. Tá lá. 85 doll. O que a gente vai buscar agora? Vamos tomar a faquinha dele, né, velho? Vamos querer essa faquinha. Pode ser a faquinha na moral, velho. A Brasas. Faca é faca, irmão. Faca é faca. Dois doll. Fá. Nossa, mas aí veio. Fá. Nossa. Fum. Tá, foram dois baits, mas a gente vai ver se foi bait mesmo, né? A gente vai ver aqui o Provébile. Fá. 24. Tá, 50. Puta que pariu. O primeiro tiro. Meu Deus. Chegou aqui a M4 sua, testada em campo. Ela vale 35 reais. A chance o site deu. Se eu tivesse feito isso daqui, clã, ó. 2.69. Vamos arredondar o saldo. Tá ligado? Se eu tivesse falado... Pô, vamos arredondar o saldo aqui. Vamos colocar 2.69. Tinha pego de primeira. Ai, meu Deus do céu. Vamos arredondar o saldo, então. Fá. 79. 18. 74. Se eu tivesse feito o T, tinha pego. Fá. Fá. Pum. 32. 95. 20. 10. 43. É agora. Digita a fé aí no chat. Tem. Tá lá. Faguinha pro inscrito. Vamos ver o provébio, ele de curioso. 84. Nem precisava de tanto, né? Tá lá. Faquinha pra ele. Faquinha. Valeu, saulão. Sem palavras. Tamo junto, Rick. Uma... Iiiiii... Agora eu tô curioso. Mas... É, a curiosidade matou o gato, né, velho? Então deixa quieto. Não vou nem ver, velho. Não. Vocês vão ficar curiosos junto comigo. Pode ver. Foi porque eu perdi o número do chip. Ah, tá. Tá lá, clã. Faquinha pra ele aqui. Navaja Brasas. Ganhamos pra ele aqui. Ela vale 550 reais. E ganhamos também uma M4x4 Royal Paladino de 34 dólares. CSGO.net. Coupão sorte. 40% de bônus no seu depósito. Parabéns, riquezeira. Agora vamos pro próximo depósito. Vamos lá, clã. 3... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 1... 2... 3... E olha só o Codemaster, velho. Eu acho que o mouse de bolinha nem aí tá, velho. Tempo. 15... 14... 3... 2... Foi. Dog. Ó, o UWU tá só farmando aqui na caixinha do Avatar. Já abriu hoje? É claro que já, né? Já farmou 81 centavos. Esses 81 centavos eu não vou nem mexer. Ele é teu. Vamos lá. Coupão sorte. PicPay. 50 mais 25 do Chorinho. 75 mesmo. 40% de bônus no seu depósito. Mano, vamos no mesmo ritmo. Se deu certo essa ordem lá na outra conta, no outro inscrito, vamos fazer o mesmo ritmo aqui, ó. Tome. Então, irmão, no pior das hipóteses, você vai sair com uma AK-47 Litmusio. Pior das hipóteses, você vai sair com essa AK-47 de 22 dólares. Ficou legal. Vamos lá. Agora a gente abre as caixas grátis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, é só o grito. A conta dele é só o grito, clã. A conta dele é só o grito. Criquei, não veio mais nenhum grito. Grito. E agora, faquinha pra ele, velho. Faquinha pra ele. Vamos tentar. Vamos querer. A mesma faca que nós pegamos pro outro, nós vamos pegar pra ele também. 2 dólar. Pá. Meu santo Cristo. Meu Deus do céu. Pá, pá, pum. 66, 16, 59. Irmão, em tese. Agora é pra fazer loucura, velho. Em tese. Tem. Não. Mano, eu tô pensando seriamente em abrir mais uma caixa covert pra ele, velho. Garantir mais uma skin pra ele. Pô, vai de novo. Pô, vertical. É, vamos garantir mais uma skin pra ele, velho. Uma K47 Jaguar. De 37 dólares. Pô, saiu bem, saiu bem. A gente depositou 75. Saímos com 60 praticamente, né? Tá bom, tá ótimo, velho. S-Gol.net, cupom sorte, 40% de bônus. Mano, no final das contas, pegamos uma K47 Jaguar de 180 reais. E uma K47 também de 117 reais. Tá legal, velho. Pra ele foi excelente, né? Mas se você, tipo, pensar perante ao depósito, não foi terrível, mas também não foi bom, né? Bom é mais do que depositou. Eu acho que eu realmente benedicto de você. All of my attention, eu já estou dando para você. Caught up in my feelings, eu tenho feelings para você. Caught up in my feelings, eu tenho feelings para você.